Olá, queridos amigos, em Jó capítulo 38, o Senhor finalmente se revela de maneira especial a Jó, interrompendo as falas humanas e trazendo a verdadeira sabedoria divina para o centro do debate. Depois de tanto chorar e esperar, qual seria a resposta dada àquele servo fiel? A Bíblia diz que Deus falou a Jó do meio de um redemoinho. É curioso observar que Eliú, bem como outros ao longo do livro, usaram a tempestade como uma evidência da soberania de Deus. Eles só não imaginavam que essa tempestade fosse desambar enquanto estavam conversando. Ao abordar a Jó, o Senhor não trouxe uma lista de respostas prontas. Para resolver cada uma de suas inquietudes. Em vez disso, curiosamente, fez uma pergunta. Depois de indagar sobre quem estava tentando entender os seus caminhos, Deus mandou que Jó se preparasse para uma reflexão acerca da criação. Ele iria perguntar e queria que Jó lhe respondesse. Podemos imaginar o quanto esse encontro foi surpreendente e mesmo assustador para Jó. Mas não podemos deixar de lembrar que isso era o que ele mais queria. Um encontro pessoal com Deus. O ponto de partida do percurso foi o começo de todas as coisas. Quando foram lançados os fundamentos da terra e as estrelas da alva. Juntas, alegremente elas cantavam. E todos os filhos de Deus gritavam de alegria. O Senhor perguntou onde Jó estava quando tudo isso aconteceu. Depois de receber o silêncio como resposta, seguiu para o mais profundo abismo. Para as estrelas e por toda a criação. O que o homem poderia falar sobre o início de tudo? Nenhum de nós estava lá quando Deus disse Haja luz! As perguntas de Deus a Jó não tinham apenas o objetivo de fazê-lo reconhecer a sua pequenez. Elas são um recado para toda a humanidade. Uma vez que somos os últimos a aparecer no cenário da criação, devemos ser cuidadosos ao tentar desvendar os mistérios insondáveis de Deus. Do mesmo modo, devem ser de esperança aqueles que confiam em seu nome. Deus diz claramente a Jó que apenas aquele que criou todas as coisas pode dominar as estrelas, o céu, a terra e o abismo. Se ele estava lá quando tudo começou, então podemos ter certeza de que também está aqui cada vez que um filho seu tem alguma necessidade. Por fim, no momento de maior sofrimento de Jó, Deus apenas revelou a si mesmo. Precisamos ter uma visão clara de quem é Deus e reconhecer o nosso papel como criaturas suas, totalmente dependentes dele. O sofrimento se torna mais suportável quando lembramos que o Deus de amor sofreu por nós na cruz e ainda sofre na caminhada conosco. Esse Deus criador é quem cuida de nós e vai cuidar de você e da sua família hoje. Amém. 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 Amém.